Preparado para a minha indicação de filme? Então acompanha esse vídeo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Brescinde, sou escritora, palestrante e estou num desafio aqui do YouTube de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo para compartilhar o meu diário do meu desenvolvimento pessoal. Nesse desafio eu tenho mais três companheiros que estão na descrição do vídeo e hoje eu vou fazer uma indicação de um filme que também não é lançamento. Se eu não me engano, o filme é de 2009. Já adianto que todas as vezes que eu faço uma indicação de filme, não é com foco no entretenimento, mas sim com foco no aprendizado. Também a gente pode se divertir enquanto aprende, mas o objetivo principal é aprender, é o autoconhecimento, é se tornar pessoa melhor, é a melhoria contínua. Então eu trago filmes que realmente me fizeram pensar como eu poderia aplicar aqueles pontos na minha vida e aí eu compartilho com vocês. Se fizer sentido, deixa aí um comentário, né, o que você acha e me acompanha também aí nessas resenhas de filmes. Então o nome do filme é Marido por Acidente, é uma comédia romântica e não é muito o estilo do que eu costumo ver. Eu acho que as comédias românticas geralmente têm alguns joguinhos sentimentais que não necessariamente acrescentam muito pra nossa vida. Porém esse em específico, né, eu comecei a ver porque as crianças estavam vendo e esse tem pelo menos três pontos que realmente são muito importantes pra nossa vida e aí eu quis trazer, mesmo sendo uma comédia romântica. Não é um filme livre, né, pra criança a partir de dez anos, então tem que ver com os filhos maiores. A sinopse do filme é que tem uma especialista, né, em relacionamentos e ela tem um programa na rádio onde ela responde algumas perguntas ali pra quem liga aí pra ela. Até que um dia uma moça liga dizendo que tá em dúvida sobre o seu relacionamento e a moça entende que ela deu o conselho de terminar com o relacionamento. Então ela já tava pra casar, né, faltava duas semanas pro casamento dela e ela termina o relacionamento por causa desse conselho. E aí o noivo, né, dessa mulher resolve se vingar e bolar aí um plano pra que ela veja as consequências, né, do que ela fez. Então quais são os pontos que eu aprendi nesse filme? Já adianto que todos os pontos que eu trago aqui, geralmente quando eu explico, eu reflito, né, sobre esses pontos, acaba saindo spoiler, acaba falando alguma coisa um pouco a mais, né, do filme. Então se você não gosta de spoiler e você pretende ver esse filme, pare esse vídeo agora, vá ver o filme, reflita também, faça as anotações, depois vem aqui verificar sobre os meus pontos, né, se coincide com o seu ou se você viu algum ponto que eu não percebi e que você possa aí deixar nos comentários pra eu aprender também juntamente com você. Então a primeira coisa que me chamou muita atenção foi sobre como arrumar um jeito pra solucionar os nossos problemas e focar realmente na solução e não nos problemas. Então quando o noivo ficou ali sozinho, né, quando a noiva terminou o relacionamento por causa do conselho da outra, ele ficou com raiva, ele ficou com pensamentos de vingança mesmo, porém, ele, ao invés de ficar chorando, ficar deprimido, ficar implorando, né, pra noiva voltar pra ele, não. Ele arrumou um jeito de resolver o problema, né, de realmente conversar, né, com a pessoa que prejudicou ele, dar uma lição pra ela, pra realmente resolver o problema dele. E não tô dizendo aqui que a maneira como ele escolheu de resolução do problema não foi a melhor maneira, porém, foi um foco na solução e é isso que me chama atenção, né. Ele realmente pensou em como resolver o problema e não só em se lamentar o problema. Então ele arrumou um amigo que era hacker, que conseguiu deixar com que ele ficasse casado no papel com essa mulher, né, essa especialista aí dos relacionamentos. Então ela, como ela também estava noiva, ela foi impedida, né, de se casar, então ela tinha que ir atrás dele pra falar, pra explicar a situação. E aí foi uma oportunidade pra ele poder dizer cara a cara, né, o que ele pensava, como ele foi prejudicado e, claro, como é uma comédia, ele se envolve em várias situações com ela antes de poder fazer aí essa reflexão com ela, né, antes de poder ter essa conversa. Mas o que mais me chamou atenção foi o foco na solução dos problemas. O segundo ponto é sobre como que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. A gente tem que tomar cuidado com o conselho que a gente dá pras outras pessoas. Até algumas pessoas brincam, né, que se conselho realmente fosse bom, a gente vendia, a gente não dava, né. Então, ao invés de tentar simplesmente corrigir, dar a solução pro problema do outro, a gente tem que refletir, mostrar empatia, questionar a pessoa, né, sobre o problema dela, pra que a própria pessoa reflita sobre isso. Todas as vezes que a gente se acha no direito, no patamar de dar um conselho, de dizer que tal situação é de um jeito e não de outro, de que tal atitude é a mais correta do que a outra, a gente cai aí num julgamento, cai num terreno pantanoso, de que muitas pessoas podem acabar seguindo você e acabam tendo problemas com isso, né. E aí, sem querer, a gente acaba arrumando um problema pro outro e pra gente também, né. Vai que, né, quando a gente dá esse conselho, o outro se ofende, se sente prejudicado e quer se vingar, né, que nem aconteceu nesse filme. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente hoje, né, que é muito fácil a gente fazer um curso de coach, um curso de psicologia, um curso de psicanálise e achar que está no direito de sair dando conselho, né. Então, a melhor maneira de ajudar o outro é fazendo perguntas e não apresentando soluções. E o terceiro ponto, sobre o ponto da clareza. Será que nós temos clareza suficiente pra saber o que realmente é bom pra nossa vida? O que realmente acrescenta? O que realmente vale a pena a gente manter na nossa vida? E o que a gente tem que deixar pra lá? O que não tá bom? Qual coisas que talvez a gente se depare que era nossa certeza em um determinado período, talvez no ano passado, talvez há 10 anos atrás, mas que agora já não serve mais, já não faz mais sentido nenhum. Então, no filme, também era assim, né. A própria, o Maturna, né, que era especialista em relacionamento, ela tinha uma visão sobre relacionamento muito taxativa. Pra ela, os homens tinham que oferecer muita segurança, tinha que agir de tal modo pra mostrar que iam apresentar seguranças. Mas depois ela entendeu que, ao invés de procurar a solução no outro, é procurar a solução em si mesmo. E que as coisas não são do jeito que a gente imaginou. A gente pode mudar de ideia. Elas podem ser um pouco diferentes e ter um resultado tão bom quanto o que a gente esperaria, ou até melhor. Então, ela se permitiu se surpreender, claro que quase no final do filme. E aí, depois, ela consegue ver que realmente ela falou uma coisa que ela não sabia, ela deu um conselho pra uma pessoa que ela não conhecia, acabou prejudicando. E ela mesma mudou a opinião dela sobre relacionamentos. E aí, ela pôde levar essa nova visão também, né, para as pessoas que acompanhavam ela, né. E isso deu uma reviravolta total na vida dela, na vida desse ex-noivo aí, né, que foi abandonado. E eu achei muito importante esses pontos aí. Eu acho que nessa era, né, que todo mundo se acha especialista das coisas, são pontos que a gente deve refletir, né. Primeiro da clareza, depois os conselhos que a gente dá, né. E depois na nossa autoestima também. Então, também digo que dá pra aprender mais coisas, né, sobre, nesse filme, inclusive sobre a autoestima, sobre alguns pontos importantes ali, sobre o poder de a gente dar valor mesmo a tradição da nossa família e outros pontos, enfim, né. Deixo aí esse convite aí pra você observar esses outros pontos também. Deixo aí no comentário. Me deixe se você já viu o filme, se você gostou, qual é a visão que você teve, se essa visão mesmo que eu tive é uma visão diferente. Eu estou disposta, né, e aberta, né, a novas pontos de vista, as novas visões. E te peço uma sugestão de vídeo ou uma pergunta pra que eu possa também trazer aí num novo vídeo. E te convido pra me acompanhar nas redes sociais, te convido pra ler a descrição aqui do vídeo, que tem o link, né, dos outros canais que me acompanham. Tem o link do meu livro na Amazon. Esse é o meu livro, O Poder do Magnetismo Pessoal. Aqui tem os passos necessários para que qualquer pessoa goste de você. E não enganando, e não simplesmente persuadindo o outro, né, a aceitar as suas opiniões. Mas sim através de passos de empatia, de perguntas, de sorrisos, de gentileza. Transformou a minha vida e tenho certeza que pode contribuir com a sua. Então tudo de bom pra você e até o próximo vídeo.